Mãe, hoje eu quero pedir a graça que a senhora tome no colo, esse meu irmão e essa minha irmã. Eu sei mãe que alguns deles, pela idade, pela cultura, acabaram se transformando em gente grande demais, adulta demais, importantes demais, mas na verdade mãe, esse meu irmão e essa minha irmã, não passa de um menino e de uma menina, profundamente necessitado do colo materno de Deus. Hoje eu peço mãe, pegue esse meu irmão no colo, eu sei que pela idade, pela profissão, médico, engenheiro, professor, agricultor, vendedor, dona de casa, psicóloga, padre, freira, seminarista, eu sei que pela profissão, pela função e pela missão que desempenham, acabaram se mostrando grandes demais, mas lá no fundo mãe, o que falta para esse menino, para essa menina, é o colo materno de Deus.